Padre Alarico Tomás Sarmento estebe, que sustra-nissira presidireja na fatem do Bispo Dom Basilio do Nascimento, ato no ne marromac bele simulalais ba ihalalehan. Padre Alarico Tomás, ato questão ne, ba jornalista, bain hira remata, presidim Misha Kalan, e a Igreja Categral Quarta ne. Padre Hateten, bain hira nerrona novidade, amo Bispo Dom Basilio, fila ricas onaba aman marromac de a cada um nsanto, sentimento primeiro neve moço, mag sente triste, tamva deusese bocão, la conviviatan de akida, nevedi dicaña antoma, kodis servis rani sira ia deusese bocão. Novidades, o Bispo Dom Basilio do Nascimento, fila ricas onaba aman marromac, sentimento primeiro neve moço, mag sente triste, tamva la con deusese bocão, la conviviatan de akida, nevedi dicaña antoma, kodis servis rani sira ia deusese bocão, idane ida sentimento tristeza, ime ben udar ema sarani, ime fiarnay, idane ime akudalang, neve emo hatu pesedin, neve onenta, udar sarani, reza, reza bama o Bispo Nya, lamara tan emero o máximo, la leis ne la leham, bibiatan creda católica nehatutan, oras ne deusese bocão, la con ema diak ida, no depo esne amu papa, lihusi anuncia turra santa se, bele nomia candidatos ida, bele troca bispo dom Basilio nefaten, o de taumatan, ba deusese bocão. Padre Alarico Mos, gencatat, ida neve Macmai, ho esperança, bele lau tir, dom Basilio nezem pudiet, neve nehusi kela, bastran isira, usi municipio bocão, emerenciana pinto, este el nios.